Pois se for feia mete o saco na cabeça Não tô nem ligando, preciso comer buceta Pois se for feia mete o saco na cabeça Não tô nem ligando, preciso comer buceta DJ Pablo, RPG, DJ Gouveia, seu gostoso Tô cheio de tesão Vou comer qualquer buceta Eu tô com fogo na piroca e ela com fogo na buceta Tô nem aí que ela é feia mano Pica de pica de quarto eu não vejo a cara Que eu vou tacar dentro dessa nivela Tô cheio de tesão Vou comer qualquer buceta Diretamente DJ Gouveia, seu gostoso Vou comer, seu gostoso É bom É bom É bom DJ Pablo, baby É bom